Cidade FM Tudo bem? Estás a ouvir a Cidade FM? Eu sou a Tecas e esta é a última edição do Quem Quer Ser Bloganário. Eu tenho comigo Ana Garcia Martins, mais conhecida pela Pipoca Mais Doce, que vai ser agora posta à prova numa edição Quem Quer Ser Bloganário Lifestyle, que pode ser um bocadinho de tudo na realidade. E portanto, Ana Garcia Martins, vamos então começar com mais uma edição do Quem Quer Ser Bloganário. E tem esta trilhazinha assim de extensão. São de Deus, que terror. Estou a notar o pânico nos teus olhos. Então, primeira pergunta da categoria de viagens. Qual a dimensão máxima que deve ter uma mala de mão? Hipótese A, 115 centímetros. Hipótese B, 100 centímetros. Hipótese C, 80 centímetros. Uma mala de cabinho. Uma mala de cabinho. Eu diria 80. 80 centímetros. Vou ver 80. Queres mesmo... Não quero. Não quero. Querer não quero. Então vou repetir. Hipótese A, 115 centímetros. Hipótese B, 100 centímetros. Achei isso um abuso. 115. É verdade, 115. E não dá para levarmos tudo aquilo que nós queremos. Olha que eu acho, eu acho. Tenho certeza disso. 115. Fui a vários sites, inclusive é da nossa companhia aérea. Está lá 115. Senhor, olha, sempre aprendeste. Vamos então agora à segunda pergunta da categoria moda. Qual destas cidades não faz parte das quatro principais capitais de moda do mundo? Hipótese A, Londres. Hipótese B, Paris. Hipótese C, Nova Iorque. Hipótese D, Barcelona. Barcelona. Muito bem, certíssimo. Vamos agora à terceira pergunta da categoria tendências. Há uns tempos, Cristiano Ronaldo exibiu uma camisola com um padrão um bocadinho fora do normal. Toda a gente falou sobre isto, houve notícias, mas hoje em dia este mesmo padrão está nas montras das principais lojas de roupa. E que padrão é esse? Hipótese A, padrão floral. Hipótese B, padrão leopardo. Ou hipótese C, padrão barroco. Bom, eu imagino o nosso Cris a usar tudo isso ao mesmo tempo. Mas eu vou para o leopardinho. Para o leopardinho. Ele já, de facto, usou o leopardinho. Mas ele exibiu uma bela de uma suete com um padrão barroco. Ah, foi, não. Versace. Ah, Versace. Pronto. Perdi, esse dia perdiu. Pronto. Volte. Não faz mal. Não faz mal ver-se que não acompanhas o nosso Cristiano Ronaldo. Se fosse, se calhar, um jogador do Benfica, sabias logo qual era a roupa dele. E vamos então à pergunta da categoria maquilhagem. Para que serve o lápis branco? Hipótese A, para nada. Hipótese B, para delinear os lábios. Hipótese B, para abrir o olhar. Para abrir o olhar. Imagina-lhe. Mas na verdade é mais para nada, não é? Sim. Nunca uso aqui. Eu também não uso. Mas já me disseram que eu precisava, que eu tenho os olhos assim pequeninos. Se calhar precisava assim de um lápis branco para isto aumentar. E, portanto, a tua resposta está certa. Agora vamos à última pergunta. Categoria de esporto, porque tu és uma maratonista. Essa não é se me posso apelidar. Mas já fizeste mais do que uma, portanto... Já, já. Já aguentaste estes 42 quilómetros. Mas a pergunta é... Quantos quilómetros oficiais têm uma maratona? E não são só 42 quilómetros? 42 quilómetros, 195 metros. É, nem vale a pena ir às opções. Está a certeza. Quando corres uma, tu sabes os metros todos. Porque todos os metros importam. E aqueles 195 metros são os piores. Os últimos. As tuas chegam aos 42 e, ah, aqui ainda faltam mais 195 metros. Pronto. Olha, passaste-te muito bem neste teste do Quem Quer Ser Bloganário. Obrigada, Ana. Gostei muito de conhecer. Obrigada, eu gostei muito de estar aqui com o vosso. Gostei muito de conhecer ainda mais um bocadinho deste blog da Pipoca Mais Doce. E acima de tudo foi um momento. Uma manhã muito divertida. Não foi? Obrigada, gostei muito. Cidade FM Se você quiser.